Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar no cemitério de automóveis Mulher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa no navio fantasma Vamos todo mundo, ninguém pode faltar Se falta calor a gente esquenta Se ficar pequeno a gente aumenta Se não for possível a gente tenta Vamos elejar no mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinar o coro dos contentes Vamos celebrar o mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinar o coro dos contentes Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tchau.